Vivendo com Vitaminas Vitaminas Ainda dizem que eu te amo E por isso você pode refletir As coisas fundamentais Existem as coisas no final da minha vida Ah, Junior, quantas vezes eu já lhe disse Para não abutuar suas amígdalas? Ora, veja um som Aquele sujeitinho lá fora acaba de me dar uma ideia Talvez eu possa poupar alguns anos para bem conforto Posso falar com você um instante, filho? O que? O que você quer? Escuta aqui, amigo Ficar fazendo lanche nesse quintal em fora Não é muito bom para a saúde de ninguém Mas... por que não? Não tem vitaminas Não tem vitamina nenhuma, amigo Vitaminas? Como se consegue vitaminas? Que bom que me perguntou isso, filho Por uma estranha coincidência Eu estou em condições de lhe responder Entenda o lance Tudo o que tem que fazer É entrar pela porta dos fundos Eu deixarei você entrar Não tem vitamina Pode ser um entrepreneur Não tem vitamina Tudo o que minha vida Não tem vitamina Não tem vitamina Ah, olha, obrigado, amigo Mas eu vou voltar para as latas que fiz Não, não, espera um instante E quanto às suas vitaminas Você sabe, existe mais de um meio de se livrar de um gato Isto é, de um canário Tenho uma ideia que tem que dar certo Tudo que tem que fazer é pegar uma faca E fazer uma boa quimia I'll be with you forever Ever Ah, mas talvez eu preciso mesmo de vitaminas É uma ideia assassina, filho, acredite Só pegue essas balas e põe numa xícara Of you only And wishing you were by my side You know, my dear When you're not here There's no one to romance with So if I'm seen with someone else It's just someone to dance with Every letter that you sent me I read a dozen times or more Any wonder that I love you more and more Efervescente Meu Deus, mas como ele tinha? Adivine Dora, mas que vergonha, filho Mas não se preocupe Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Desta vez Não há nada com vitaminas Isso é tudo, pessoal Dia quente James apresenta Peter Podamos e Tico Mico em Briga de Amor Versão Brasileira IC São Paulo Ei, Tico Mico Bem, eu fiz para um lado só, Pete Ora, mas trate de dar um jeito Você sabe que eu adoro tomar banho de sol Ei, Tico Mico O que foi que disse, Pete? Uau Será que eu estou sendo intrometido por acaso? Eu já não devia perguntar Oh, deixe disso Eu não estou em moda Espere, Morducho O que você é? O homem ou o rato? Eu sou hipopatamou os irmãos Com essa cara simpática, você deve ser um quizinho O que é um quizinho? Eu jamais devia perguntar Ai, é da minha propriedade Nunca desconta com uma dama Você foi longe demais, senhor O que que você é? Um homem ou um rato? Eu preciso responder Você é um mané Aqui vamos nós Suma-se, seu horrível mané A quem você chama mané, quizinho? Com essa cara ele só pode ser mesmo um quizinho Então pode mandar brasa mal de mané Ele é um mané gordo Ele é um quizinho Mané Quizinho Mané Paraí Ora, não briguem por isso Vocês não deviam pensar em ódios já passados Sejam bons vizinhos e parem com essa briga O que sem brigar? Ele não passa do mané, mariquinhas É um quizinho bobo E agora nós vamos brigar, viu? Vai subir Eu vou passar por cima dessa situação O que fez, Pint? Uma revolução? Muito pior Eu caí numa briga de família Vamos tirar o balão do alcance deles Baste demais Oh, isso fracturou os meus planos Parece que dessa vez a coisa saiu errada Cessem o fogo Maldi, já tô sem munição Não tenha medo Vai buscar mais munição Para a gente continuar a briga O que faremos, Pint? Primeiro arrumar meu palhão E depois eu vou tentar acalmar as coisas Entre aqueles dois Basta eu usar o meu velho charme Eu sempre tive jeito com as mulheres Afinal de contas, brigar não é bom Ela ouvirá a razão Como tem passado, madame? O que está fazendo aqui na minha propriedade, seu quizinho? Mas eu vou lhe ensinar a não vir abusar de uma pobre moça indefesa E agora, toma-se daqui Ainda bem que é do sexo fraco Se fosse do forte, ela o teria massacrado Toda briga tem dois lados de comigo Portanto, vamos dialogar com o outro lado Espero que esse lado seja mais amigável que o outro Ei, onde ele foi? O que que você está fazendo aqui na minha propriedade, seu louco e ridículo mané? Mané? Eu sou louco e ridículo mané Botamos é meu nome Peter Botamos Lixo com qualquer outro nome Chega a mesma coisa Agora, soma-se Ei, Pint Ei, Pint Onde você está? Eu não devia ter perguntado Você não vai falar de novo com aquela tempestade, não é? Dessa vez, tudo será diferente Eu vou levar a minha munição Levarei pra ela essas flores Mulheres adoram um presente, sabe? Ela ouvirá a minha razão Que bem Esses montanheses não dão chance pra ninguém Portanto, vamos usar um truque Olá, vizinho Como vão as colheitas este ano, hein? Bem, pois vou lhe contar, amigo Nós já colhemos bastante Aí nós embrulhamos Amarramos direito E mandamos tudo pro mercado Acho que essas roupas sujas já esquentaram bastante Oh, não há nada mais pesado que roupas molhadas Mas ficaram bem mais leves quando eu tirava um bocado dessa água Eu não sabia que roupas molhadas gritavam Mas o que é isso? Você de novo? Acabo com você, seu horrível quizinho Para esconder correndo, seu quizinho idiota Não se preocupe, Pipi Eu o pegarei Praticou uma excelente defesa Nem falei nisso Não foi uma ideia genial, Pipi É, mas acabo de ter uma O que acontece quando o rapaz conhece uma garota de comigo? Bem, nesse caso, terceira guerra mundial Não se eu puserem o meu novo plano em operação Ei, Pipi Essa roupa é tão ridícula que eu me sinto até mal Ah, deixe pra lá e vai fazer o que eu disse Da próxima vez que eu fizer a mão no quizinho, vou acabar com Ora, vem um só Eu já não aguento mais aquela idiota Se eu abrir de novo, eu vou Olá, doçura Doçura, isso é comigo? Pico, ai Ouviu-se chamar mal de quizinho Bem, deu certo, Pipi Pois é Mas é melhor nós sairmos daqui, Tico, Bico Nós somos demais pra esse romance Você e suas ideias geniais Para de se queixar, Tico, Bico Não podíamos fazer mais Afinal, eles se casaram por nossa culpa Rei dos Pântanos Versão Brasileira Herbert Richards Eu vou para o pântano Onde os sapos e os crocodilos vivem Oh, e aí? Vocês devem estar se perguntando Por que será que ele está tão alegre assim? Já que o leão é o rei das selvas A garça é o rei do pântano E não tem medo de nada, entendeu? Comigo assim Ok, por favor Será que não tem mais respeito pelo rei? Grato Se tem uma coisa que eu detesto na minha vida É gente arrogante Onde foi que eu parei mesmo? Ah, sim Eu dizia que eu sou o rei dos pântanos Porque as garças são sempre... Oi Grande, grandão Você está dando um rolé por aí? Vamos deixar uma coisa bem clara Este pântano é meu E nunca mais se esqueça disso Pode ficar tranquilo Vai ser a última coisa que eu vou fazer Pode dizer isso de novo? Eu disse que... É que... Deu fora daqui Claro Saquei Vou dar no pé Puxa Eu acho que eu acordei com o pé esquerdo hoje Essa não, papai O que foi que aconteceu agora? E ainda tem que aturar isso Se aquele grandalhão idiota está pensando que pode mandar no meu pântano É melhor ele pensar duas vezes Vou voando pelo ar Estou tão tranquilo Ai Olha quem chegou Meu velho amiguinho dragonave Que bom que você chegou para o almoço O meu Hehehehe Puxa, eu gostaria muito de almoçar com você Mas eu gosto de comer rosquinhas Porque só elas matam a minha fome Bem, até loguinho, amigo Eu tenho que ir Muito obrigadinho Essas minhas asas devem estar com algum defeito Eu não consigo voar direito Eu vou levar para a revisão Tem um ditado chinês que diz Não se pode manter um homem lá embaixo E isso se aplica às garças também Aquele safadinho está logo aqui na minha frente Não tem importância, eu pego ele Essa garça vai cair Vai cair, vai cair E quando no chão chegar Eu vou morrer de rir O que será que ele quis dizer com cair? Eu estou com uma ligeira impressão que eu vou me estabacar lá embaixo Eu disse para sair do meu território Tinha que se lembrar disso, tinha? Portanto, não me obrigue a repetir isso pra você, hein? Eu não farei isso Se você esquecer tudo Cai fora E não volte mais aqui Olha que barato Hehehehe O infeliz me fez um favor Eu estou voando Eu estou voando A garça vem atrás de mim De mim De mim E eu vou ter que derrubá-la mais uma vez São suas últimas palavras? Que coisa chata! Eu não sabia que faziam garças enlatadas? Se tem uma coisa que eu não entendo É por que as pessoas largam essas latas catinguetas por todos os cantos Essas latas são um perigo para os animais Principalmente pra mim Puxa vida! Mas que humilhação! Meu querido pai brincando de soldadinho Como pode fazer isso comigo? Ah, vai te catar, vai! Uh, sapo não lava o pé Não lava o pé, não lava o pé Porque não quer Sabe? Isso já está se tornando rotina Esta garça idiota não larga do meu pé Grudou que nem carrapata Você está ferrado, dragãozinho safado Com isso eu também posso voar e eu vou e... Ih, olha que barato! Eu estou voando de novo Estou voando O meu melhor poder voltou E eu posso fazer o que eu quiser Posso voar e dar no pé Eu faço o que ele faz Ele voa e eu também Mas ele não pode fazer o que eu faço Gente, tem alguma coisa muito familiar nestas árvores É hora de eu sair deste pântano Até mais tarde, viu, majestade? Deve haver outro pântano com garças menores aqui por perto Oh, tudo bem Nem tudo está perdido Lá vai o meu almoçinho preferido Ainda bem que vamos para o mesmo lugar Vou convidá-lo para almoçar Oh, dragonave, peraí Eu encontrei um pântano Cara, e que pântano? Para os espectadores, cheguem mais perto Eu vou contar um segredinho Vocês sabem e eu também que esse é o Oceano Pacífico Esse deve ser o maior pântano do mundo inteiro Arranjei até um amiguinho Faísca e Fumaça em O Poder do Pensamento Sabe, eu estava aqui deitado pensando Pensando com o quê? Ora, com os miolos, Faísca É mesmo? E no que estava pensando? Em nós, personagens de desenho, podemos levar uma vida boa Se tirarmos vantagem disso, podemos fazer qualquer coisa Como assim, Fumaça? Bom, suponha que eu queira ser um rato Aí, clique, eu sou um rato E se eu quiser ser eu mesmo outra vez Clique, sou eu de novo Aposto que não pode ser um cachorrinho É claro que eu posso Puxa, mas isso é genial, Xará Agora diz uma coisa difícil de se fazer Tudo bem, sabe que eu gosto de música Aposto que não pode ser uma orquestra sozinho É claro que eu posso Pronto Hum, minha nossa cara Como fez isso? É, só pensar que a coisa acontece Será que eu posso fazer isso também? Clário, o que gostaria de fazer? Eu gostaria de tomar um banho Ah, puxa, isso é demais E a temperatura está do jeito que eu gosto É, e agora? Gostaria de nadar um pouquinho? Ah, eu gostaria Tá bom, é só a gente aumentar a banheira Ei, o que está acontecendo aí em cima? Ah, eu vou subir e pegá-los Pode subir de elevador, chefia Que elevador? Como se sente aí em cima? Andem, me tirem logo daqui Está bem Pratos Me tirem daqui de cima Agora é a sua vez Ei, mas que história é essa? Somos desenho animado Podemos fazer o que quisermos Olha só isso Puxa, formidável Água, água, água 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 Entendeu o que eu disse? Agora eu estou na pista certa Não entendi nada Rema, rema, rio, abaixo Rema, remador Está na hora de botar um pouco de miolo na minha cabeça Outra vez Outra vez Pronto Agora eu penso Ei, o que aconteceu, hein? É, o que aconteceu? Eu também sou um personagem de desenho E também estou pensando algumas coisinhas Zé Colmeia Em Meu Amigo Mingau Versão Brasileira Alamo 24, 36, 7 Passa Colmeia, Zé Colmeia Tem certeza que ela está fozinha? Foi o que o Mingau disse Disse que ela está Vou te pegar, Pigmeu Peguei o anãozinho Zé Colmeia, socorro Touchdown Mingau, artilheiro marca de novo e acaba com a bola Nossa, e várias nossas Você não disse que a Colmeia estava vazia, Mingau? Eu não posso acertar o tempo todo, Zé Colmeia Vamos jogar bola Mas o que foi que eu fiz de errado agora? Extrema e desnecessária violência Uso ilegal de suas patas Maltrato de propriedade do governo E falta de esportividade e conduta degradante de urso Calminha aí Eu ainda tenho que chutar a bola do ponto extra Mas você não disse que essa Colmeia estava vazia? Mingau, intercepta e parte para a linha do gol Vamos lá, Zé Colmeia, me faz um passe Eu jogaria melhor se eu pudesse Eu avançaria, eu recuaria Salvo pelo primeiro floco de neve Jogo cancelado para iniciar a hibernação Venha, Catatau, as camas nos chamam Que tal joguinho de basquete, Zé Colmeia? Eu não estou com sono ainda não Pois o despertador para março, Catatau Estou no certo, Zé E o melhor de tudo é Que passaremos o inverno sem o Mingau O que? Zé Colmeia, é o guarda-Smith Abra E o que é que nós devemos a essa desagradável surpresa, seu Gualdo? Desculpe o incômodo, Zé Colmeia Mas recebemos ordens oficiais Para economizar energia, todos os animais do parque deverão colaborar este ano Não se preocupe O Catatau, eu e a Rede, somos três para ajudar Então arranje mais lugar, porque com o Mingau são quatro Ele já está informado Sem problemas, my captain Pode mandar Mingau, minha caverna, todo o inverno Isso mesmo Por favor, é hora de descansar, não me aborreça Rola o cesto na neve, jogando como se deve Então pode começar a se aborrecer, porque o Mingau vem vindo aí Com sorte, ele vai sumir num campo de gelo Enterrada, hoje eu estou demais A bola é sua, Zé Colmeia Vamos lá, Zé Colmeia, põe bastante efeito nessa bola Ora, vejo que os dois amigos de quarto estão se dando muito bem Vamos deixar bem claro, Mingau Se eu descer o monte deitado, vou poder dormir sossegado, certo? Quer dormir na neve e ficar congelado, Zé? Afinal, eu não posso ser sempre o melhor, é ou não é? Se pegar um atalho e sigilo, vou poder dar um cochilo O último a chegar lá embaixo é uma bola de neve estragada Vamos lá, então É um, é dois, é o que é que vem depois do dois mesmo, Zé Colmeia? Tchau, eu vou adormecer antes dele descer É meio duro andar de treinolto lá do sol, Zé Colmeia Ah, como assim? Duro andar de treinolto? Não tem neve, ué Estou gostando, Zé Colmeia Você está dando um impulso aos esportes de inverno E isso não é gozação Boa terrestade, Zé Colmeia Agora é hora de esquiar Olha, eu não esquiaria pelo lado do sol, Zé Colmeia Porque ali é meio... Já sei, duro de esquiar Mas se eu descer esse precipício, meu sono vai ter início Palavra de hoje, Zé Colmeia Vocês dois são ótimos Continuem assim e transformaremos Jellstone num fabuloso paraíso de esquiadores Fiquem com o paraíso e a baderna Porque tudo o que eu quero é a minha caverna Ei, amigo da neve, espere por mim, Zé As árvores vou atravessar para poder cochilar Zé Colmeia, cuidado com aquele galho Olha eu aqui Que galho? Esse galho Ei, quem foi que apagou o sol? Se eu chegar primeiro, durmo o inverno inteiro Rápido, Zé Você como máscara é uma coisa horrível, Catatau Ai, eu tô vendo uma bola de neve com muito mais pressa do que eu Deve ter um caminho mais fácil, mas pelo menos estamos indo para casa, né, Zé? Eu ganhei Alguém chegou a ver o Tator que me atropelou ou foi um caminhão? A diversão acabou, Zé Colmeia Por que você não está hibernando como seu companheiro, Mingau? Não, Zé Colmeia Sim, senhor, seu Gualda, como quiser Minha cama, mas era a gota que faltava Agora eu não aguento mais E o que você vai fazer, Zé? Deixe comigo, amiguinho O urso do ano tem um plano Oh, oh, Rubidu Ordens da supervisão O alto comando diz que apesar do corte de energia Não deve haver mais que dois ursos em cada caverna O chefe dos guardas deverá dar acomodação para os que sobrarem Oh, senhor Eu tenho o pressentimento de que vai ser um inverno muito comprido Devo admitir, Zé Colmeia O modo como se livrou do Mingau Torna você positivo e realmente mais esperto que os outros ursos Obrigado, amiguinho Tenho um ótimo inverno Você também, Zé Boa noite, Rubidu E uma boa noite para o senhor também Boa noite, Mingau Me conta uma história, depois o senhor dorme Mas conte uma história de terror Santo inverno Será que o Zé Colmeia me deixaria passar o inverno com ele? De jeito nenhum, seu Walda Duh, duh, dut, 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 dut Space Ghost O, oi, oi, oi em vão há O Homem Vulcânico Ei, que engraçado Jace para Jane, Jace para Jane Aqui é Jane, onde você está Jace? Em cima do Júpiter, estou apanhando uma estranha perturbação sobre a área cratera número 3 Vou descer para verificar Está bem, comunique Certo Jane, eu já estou indo Uau, há algo lá embaixo, Jane É inacreditável, nunca vi coisa parecida O que é, Jace? Esperem, eu vou olhar mais de perto A nave está pegando fogo Vou tentar aterrissar Jace, Jace, responda Jace Chamando Space Ghost, chamando Space Ghost Aqui é Space Ghost, Jane, prossiga Space Ghost, Jane está em apuros em Júpiter Sobre a área cratera 6 Eu a apanharei em 3 minutos Vou esperá-lo na área de embarque Vem, Abril Segure-se Ele disse que era inacreditável E depois disse, me atingiram, a nave está pegando fogo Parece mal Veis a área cratera aí à frente Cruze os seus dedinhos Olhe Olha, que monstro Deve ter no mínimo 10 metros de altura E olhe lá, atrás dele Um sinal luminoso E outro sinal É o sinal de que tudo está bem Tem que ser Jace Jace, você está me ouvindo? Ainda estou entendo, Space Ghost Mas tome cuidado com esse monstro Ele lança bombas de fogo Vou ligar o inviso Força, Jane E depois olhar mais perto Pronto agora Agora o foguete Vamos dar uma olhada nessa coisa Acertou, estamos em fogo Essa coisa deve ter um estranho sucesso de nossa presença Ligue o congelador, Jane Certo Congelador ligado Vou reverter a inviso Força O congelador está funcionando O fogo está apagando Ótimo Agora vamos chegar até Jace Fique aqui atrás destas pedras Perto de Jace Eu irei atacar sozinho Certo, Space Ghost Estou combinando o campo de força Com o poder energético Tomara que funcione, Space Ghost Tomara Cuidado com a larva aérea, Jane Não adianta Não consigo nem arranhá-lo O que você vai fazer, Space Ghost? Vou combinar raios de choque Com força de poder energético Já entendi Fará um martelo de força Certo Gente Tenho de aumentar a força para 5 sobre 5 Não faça, Space Ghost Pode ser perigoso É necessário arriscar a chance Tenho que pôr essa coisa De volta à cratera onde pertence Lá dentro Lá vai Vá aí Vira-me Jace Jace Ele entrou Fechem a cratera Depressa Está bem, Space Ghost Já vamos fechar Ligue as unidades de termo-raio, Jane Já estão ligadas, Jane Ótimo Agora use os raios frígidos Certo, Jane Já estão ligadas Acha que ficará preso? É o que eu espero Detestaria ter que voltar a repetir esse serviço Deveríamos ficar para ter certeza Você está querendo fugir das suas lições de casa Eu estou falando com Space Ghost Se não se importa Vamos Parem com isso, vocês dois Faça o silêncio Flip dormiu Space Ghost Space Ghost em O Desafio Estamos prontos, Orac Para testar a força de Titanor Nosso campeão Comece Para enfrentar o raio-força de Space Ghost Os raios-força de Titanor Uma folha indestrutível de Estiratanos Completamente destruída E agora, Zorak Veja como o campo de força de Titanor Rebaterá os raios-destructos de Space Ghost Já chega Titanor pode rebater qualquer força de Space Ghost Sim, mestre Ótimo Então eu vou fazer o desafio Ha 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 Uau! O que está havendo, Space Ghost? A explosão foi no laboratório Vamos lá ver Que bagunça Vejam Estampado naquele pedaço de ferro O cartão de visitas de Zorak Ele deve ter escapado da última vez É E retornou para ameaçar a paz do universo Exato, Space Ghost Eu agora quero lhe fazer um desafio O que é, Zorak? Derrote meu campeão Titanor E desaparecerei Nunca mais voltarei Mas se Titanor derrotar você Você terá que fazer o mesmo Eu aceito o desafio, Zorak Mas por que, Space Ghost? Não podemos confiar nele Farei qualquer coisa para livrar o universo de alguém tão mal como Zorak Eu não confio em Zorak Eu também não Eis o monstro de lata de Zorak Mas onde está ele? Eu vejo Space Ghost Já está pronto A hora que você quiser, Zorak Esse Titanor é bastante forte Seu raio de força não atravessa seu escudo Agora eu vou demonstrar o raio de força de Titanor, Space Ghost Ataque, Titanor, ataque! Muito bem, muito bem Não posso acreditar Eu também não acredito, Jane Rápido, ligue o Inviso Força Vamos dar uma olhada em Zorak Titanor está vencendo, Space Ghost Deixe-o A força de Titanor já o venceu Ele está preso nos raios paralisantes Eu, eu não posso compreender isso Minha força foi quase toda É claro que ele não tem mais força Eu roubei os seus punhos de força verdadeiros Zorak tirou os punhos de força de Space Ghost E como conseguiu? Isso não importa Nós temos que recuperá-los Está vencido, Space Ghost Lembre-se da promessa Blip, eu vou dar um tiro nas luzes E você pega aqueles punhos, entendeu? Vá, vai O que houve? Eu não sei, mestre Space Ghost, espere O que vai fazer? Manter minha promessa Foi vencido Não foi, não Olha aqui Punhos de força? Os verdadeiros Estes, então? Devem ter sido substituídos Sim, naquela vez que espalharam gás de sono Nas entradas de ar do laboratório espacial Pois então podem me dar Eu tenho algo a fazer Veja, Zorak Space Ghost voltou E está com os punhos de força dele Space Ghost Você deu sua palavra e foi devotado E você roubou, Zorak Não há promessas Ataque, Titanor Ataque Vai ter que fazer melhor que isso Que tal acha meu raio-martelo? É assim que eu costumo enterrar alguém Veja o seu monte de ferro velho, Zorak E quanto a você Olhe, a nave de Zorak Ele está fugindo Por enquanto Por enquanto Eu nunca descansarei Enquanto ele não for levado à justiça E aí Você pode me dar um monte de ferro velho E aí E aí A CIDADE NO BRASIL